Deixa-me ser aquilo que eu quero Deixa-me ser aquilo que eu quero Deixa-me ser aquilo que eu quero Eu sou como sou Não sabes os meus motivos Nem nada se passou Acabem com esses sorrisos Falsos não me dizem nada Chegas de egoísmo E pisás o teu brada Porque não conheces o futuro Não desejas minhas palavras Quem hoje tira no escuro Só depois senta chapada Quem antes me ouvia E dizia que me odiava Hoje não sou ninguém E eu ainda estou na estrada Deixa-me ser aquilo que eu quero Eu sou como sou Deixa-me ser o que eu quero Ser o que eu sou Poucas palavras, pouco mudou Estrada, vontade e o desejo ficou Sou a família e a vista mudou Não sou o pior erro É pensar que alguém sei Pensar que está certo É verdade, é conforto Sentado não espero Vida-me aposta Eu não quero saber Se ela está disposta Eu não quero saber Estão a risco e vão Não quero saber Não troco o portão E agora que aprendo com tudo Não quero ficar sem nada Até agora no fundo eu escuto Estou no meu rumo Estou a seguir a minha estrada Estou-te a ouvir Mas não posso fazer nada Tens de ser tu Descobri o caminho Levar a chapada Tens de fazer por ela Ela não espera sentada Tua história Tua rota Que a cota falava Só vais no princípio Mostra a tua garra Deixa-me ser o que eu quero Ser o que eu sou Que a prova te acorda e desperta a tensão Tem-se que a prova não via Sou quem desconfia Não presta atenção Consigo-me Pensar que é assim Meu irmão Não esqueço o meu brado Dou-lhe a minha mão Street Shade Vou-me dois Numa nação Aquilo que assentas no fundo Irmão Deixa-me ser aquilo que eu quero Eu sou como sou Não sabes meus motivos Nem nada que se passou Acabem com esses sorrisos Falsos não me dizem nada Chega de egoísmo E pisás o teu brado Porque não conheces o futuro Não percebes minhas faladas E hoje tira no escuro Só depois senta chapada Quem antes me ouvia E dizia que me odiava Hoje não sou ninguém E eu ainda estou na estrada Deixa-me ser aquilo que eu quero Eu sou como sou Sou como sou Miúda tu a mim Não me mudas Enventa mentiras A meu respeito Diz às pessoas Coisas absurdas Conceitos não vão ter As pessoas que me conhecem Falo de reais Não falo de fãs Na hora do bicho desaparecem Falo dos tais Aqueles principais Que comigo tem o respeito Que merecem Aqueles que choram A ouvir o meu som Que vão comigo Atrás da dor Curtem do flow Me chamam bro Estão lá no show No Entrou com a G4Live Contigo perdido na London Comigo nada mudou Só a altura E a barba na cara Mudou uma beca a postura Porque a roupa Hoje é mais cara Mudou uma beca a atitude No rua De pouca confiança Oi sou Muito falatório Vejo muito pouca mudança Não acredito naquilo que oiço Mas sim naquilo que vejo Puto cheio de problemas E com raiva no rap O despejo Então deixa-me sonhar Para realizar o sonho Que eu desejo Amor que eu tenho pela música Mulher não compra Com corpo ou com beijo Deixa-me ser aquilo que eu quero Eu sou como sou Não sabes meus motivos Nem nada que se passou Acabem com esses sorrisos Falsos não me dizem nada Chega de egoísmo E pisás o teu brada Porque não queres o futuro Não procés minhas palavras Que hoje tira no escuro Só depois senta chapada Quem entriste-me ao via E dizia que não odiava Hoje não sou ninguém E eu ainda estou na estrada Deixa-me ser aquilo que eu quero Eu sou como sou Pois sou o que és Não me importa Divo que sinto Tu soubes por fora Que essa aparência E tu designores Não preciso de sorrisos Que mudam nas costas Não conheço a minha história Então não a julguem Você sempre provém Mas muitas coisas mudem Promessas quebradas Falei para o meu iludio Em real, te atitude Fales nelas, assume-me Mas eu não me lembro Que aqui de nada há ninguém Porque sempre quis em troca Foi o love que tem Para ter se declarado Boy, não me rebaixei A tua opinião não conta Para aquilo que sonhei Então não te metas No meu futuro Falas à tua São tiros no escuro Já vi também da queda O que o chão é duro Só seguro Sem medo Se cair, continuo Boy, porque eu não paro O arrisco E tenho dinheiro Nem dama Nem mudo O tempo Luto o teu sonho Com o meu talento O químico Puto Mafia É pra sempre Brother Porque Deus uniu Nem tu nem ninguém Isso vai mais além Só ele separa O que eu não também Só ele fara O que eu comecei Duvido que ele pare Nem vou ao meio Só vou parar Quando achar Que conquistei Aquilo que sonhei Então deixa-me ser Aquilo que eu quero Deixa-me ser Aquilo que eu quero Eu sou como sou Não sabes meus motivos Nem nada se passou Acabem com esses sorrisos Falsos não me dizem nada Chega de egoísmo E pisás o teu brada Porque não conheces o futuro Não consegues minhas palavras E hoje tira no escuro Só depois senta chapada Quem antes me ouvia E dizia que me odiava Hoje não sou ninguém E eu ainda estou na estrada Deixa-me ser Aquilo que eu quero Eu sou como sou Química para ti Fito 10 Deixa-me ser aqui O que eu quero